Olá peixes, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana tenho uma novidade para te dar, mas não é só para agora. É para agora, é daqui até 5 meses, é verdade, até dezembro deste ano nós temos o planeta Júpiter a regressar à constelação de Aquário. E numa primeira fase ele está retrógrado, portanto vai estar mais forte, porque está mais próximo da Terra, por isso queria que tivesses mais atenção desde o 29 de Julho, que é quando ele inicia este regresso à constelação de Aquário, até 18 de Outubro, que é quando ele finalmente fica direto e depois o fim do ano ele fará então o resto do percurso nesta constelação até sair definitivamente. Ora vamos lá tentar perceber o que é que esta energia significa para ti. Ora, no caso, quando nós falamos em Júpiter na constelação de Aquário, nós falamos para ti na área que tem a ver com a sensibilidade. E esta sensibilidade eu posso representá-la em duas formas diferentes. Ou estamos a falar em relação à espiritualidade, ou estamos a falar em relação a um lado mais artístico, à inspiração, ou será a intuição ou será a inspiração, ok? E agora adaptas à tua vida, se calhar tens uma só, ou se calhar tens as duas, mas vamos por partes que é para tu conseguires compreender corretamente, ok? Então, nesta área da sensibilidade, tu és uma pessoa que tens uma visão muito à frente, ok? Tu vês as coisas que as outras pessoas normalmente não veem, ok? Podes mesmo até ter sensações de premonições e de algo que esteja mais... que esteja mais encoberto, digamos assim, e exatamente porque tu tens esta sensibilidade, tu consegues captar estas informações, ok? No entanto, o que acontece em relação a esta tua sensibilidade é que tu depois vais e racionalizas um bocado, ok? Tu começas com aquelas... Exato, rapaz, tu tens ideias espetaculares, tu tens ideias muito à frente. Sempre que eu falo, por exemplo, em lado esotérico e esta tua visão, eu consigo imaginar, por exemplo, física quântica, consigo imaginar uma visão assim muito revolucionária e não tão aquela visão mais antiquada em relação a Deus vais-nos salvar, e tanto... É mais uma questão que seja mais revolucionária, mais futurista, ok? Mais ligada com o... nós somos o nosso próprio Deus, ok? E isto é maravilhoso, só que o que acontece é que as pessoas, à tua volta, não conseguem compreender isso, ok? Elas ainda estão assim de género... Era passada, estás a ver? Então não têm ainda esta tua visão e não conseguem-te acompanhar. E isso pode causar uma certa frustração. Quer seja, como eu disse, no campo esotérico, quer seja mesmo em termos no campo artístico, porque pode ser, por exemplo, o pintar, ou a música, ou a dança, ou o teatro, ou seja o que for, tu estás muito mais à frente do que as outras pessoas, e as outras pessoas têm muita dificuldade em te acompanhar. E isso vai ser uma certa... vai te dar uma certa frustração, porque tu querias fazer, porque tu querias vanguardismo, e no fundo parece que as coisas não te acompanham nesse vanguardismo, ou pelo menos não te acompanhavam tanto. Porque agora temos aqui este Júpiter, que é o planeta da expansão, a passar aqui em cima e a empurrar-te, a dar-te aqui um certo alento, para tu conseguires, de alguma forma, desenvolveres mais, quer seja o teu lado espiritual, quer seja o teu lado artístico, ok? Então é muito interessante tu perceberes que desde dezembro de 2020 até maio de 2021, o Júpiter passou por aqui, por esta área, direto, ou seja, deu talento para tu criares mais, para tu estás mais sensível, para tu captares mais informações do Universo, para estares mais em sintonia com o lado mais oculto da vida, digamos assim, ok? No entanto, ele saiu um bocado e foi para a constelação a seguir, que é peixe, mas isso é outra história, e agora vai regressar, e quando regressa, regressa retrógrado, ou seja, está mais próximo da Terra do que o normal. Então, significa que as experiências que ele te vai trazer desta vez, vão ser experiências mais marcantes, mais fortes, que tu vais sentir mais, ok? Então repara, o que é que tu vais sentir mais? Quer seja no campo da espiritualidade, quer seja no campo artístico. Então, se for no campo da espiritualidade, o que é que pode acontecer? Se tu ainda não desenvolveste a espiritualidade, alguma coisa vai acontecer que te vai empurrar para que tu o faças. Eu quase que diria até a obrigar que tu o faças, ok? Porque não tem que ser nada muito complicado, mas olha, imagina, vou dar aqui um exemplo que me apareceu agora aqui dentro da cabeça. Imagina, por exemplo, que tu tens um negócio, ok? Qualquer na tua vida, ou um relacionamento, tanto faz, e que aquilo não está a fluir, ok? Mas não está a fluir de uma forma muito estranha. Tanto que até te faz pensar, como as pessoas às vezes me dizem, que te rogaram alguma praca. Estás a ver? Ou alguém que te diz, ah, até parece que te rogaram uma praca. Estás a ver? Parece que as coisas não andam para a frente, não saem do sítio, não consegues pôr as coisas a funcionar. E perante esta situação em que tu não tens outra hipótese, onde é que tu te vais agarrar? À espiritualidade. Tu contactas alguém que perceba um pouco mais sobre o assunto, de forma que a pessoa, de alguma forma, te possa ajudar, ok? E isto vai significar que tu estás a abrir a porta da espiritualidade para poder entrar e para poder perceber que se aquela questão te aconteceu inicialmente, é porque tu és sensível, só ainda não tinhas envolvido a espiritualidade. E, portanto, é importante que tu prestes atenção a estas coisas que acontecem à tua volta. Porque, para, tu também podes não prestar atenção a nada. Tu podes achar que aquilo está assim, meio emperrado, porque está emperrado e pronto. E nem sequer paras para pensar que aquilo pode ter alguma coisa a ver com questões energéticas. Porque, às vezes, se tu tiveres alguma outra situação no teu mapa que seja um bocado mais racional, tu vais simplesmente negar a situação e dizer não, nem pensar, não pode ser, isto não tem nada a ver, exaltere-te demais para mim, ok? Mas, seja como for, o Universo fará o que for necessário para te fazer mexer, para te fazer pegar na espiritualidade, ok? Olha, às vezes até pode vir um bocado disfarçada. Por exemplo, imagina que tu tens um problema de saúde, ok? E tu vais ao médico e o médico diz que não consegue resolver. E tu vais ter que ir a uma medicina alternativa. Medicina alternativa não é que tenha, não seja, propriamente espiritualidade, mas tem qualquer coisa a ver. Quanto mais não seja as filosofias em que as medicinas alternativas assentam, têm muito a ver com espiritualidade. Então, se calhar, tu vais poder aprender aqui algumas coisas interessantes, simplesmente porque tiveste um problema de saúde, ok? E quero que tenhas especial atenção, agora que estava a falar em saúde, quero que tenhas especial atenção pelo facto de que tu tenhas que passar, por exemplo, por um hospital, ok? Nem que não seja por tua causa, nem que seja por causa de outra pessoa, mas o facto de tu passares num hospital que é um sítio de reclusão, ou seja, estamos mais fechados, digamos assim, ou pelo menos a pessoa que lá está fica um bocado mais fechada, pode ser um indício já, pode ser já um sinal a dizer-te que é necessário que tu trabalhares a tua espiritualidade. E eu explico-te isto de uma forma racional para tu entenderes. Quando nós falamos em espiritualidade, normalmente nós falamos em Deus, certo? Quando falamos em Deus, pensamos em algo que está longe, certo? Pronto. Então, quando falamos em algo que está longe, se nós estivermos reclusos dentro de um hospital, nós também estamos longe do mundo, ok? O mesmo acontece, por exemplo, com prisões, ou com algum género de sítio onde tu vás e que tenhas que ficar recluso durante algum tempo, ok? Por isso, uma das coisas que eu te recomendava e que era excelente tu fazeres agora quando estivesse este júpiter retrógrado, era, por exemplo, um retiro, ok? Para tu fazeres umas meditações, para tu relaxares um bocado, nem que o retiro venha disfarçado de férias, ok? Mas um sítio onde tu possas estar calma, descansada, o calmo, descansado, sem stress, sem muita gente à tua volta, para tu poderes sentir mais, ok? Para tu poderes desenvolver um pouco mais esta tua ligação com o universo, porque na asáfama do dia-a-dia é um bocado difícil tu conseguires criar esta sensibilidade, ok? Agora, falando em relação à questão do lado artístico, ok? Também pode acontecer situações que te vão obrigar a ter que pegar neste lado artístico. E repara, se tu ficas doente, como aquele exemplo que eu dei à Cado, tu, de alguma forma, vais ter que ficar mais isolado do mundo e, portanto, de alguma forma, tu vais ter que dedicar um pouco mais de tempo à tua questão artística, que agora vais ter a oportunidade de dedicar. Então, às vezes, há males que vêm por bem, portanto, é importante que tu percebas estas questões, estes pequeninos sinais que o universo envia e não leves isto como uma coisa negativa, mas sim consigas entender que há uma aprendizagem por trás destas experiências que tu vives e que te fazem trabalhar a tua sensibilidade. Seja do lado esotérico, seja do lado artístico, seja como for, é sempre a questão de tu estares mais em contacto com o divino, mas não é um contacto aleatório, é um contacto mais concreto, em que tu consegues compreender, compreender as leis da vida, compreender a que estamos aqui para evoluir, compreendemos que as experiências que nós vivemos causam essa evolução, compreender que há leis na vida e que se tu soubeses mais sobre estas leis, tu consegues viver melhor, se soubeses as regras do jogo, tu podes julgar o jogo melhor. Então, é interessante, tu daste este privilégio de sintonizar mais com o universo, porque é um bocado isto que esta situação deste jogo que tem a retrógrada, tu vem trazer, ok? E é muito curioso, porque eu tirei cartas da Estocolatumância para ti e a primeira carta que meceu foi a carta do Sagitário, que é uma carta maravilhosa, que me diz que tu já estás mais ou menos neste caminho de entendimento, ok? Pelo menos, sabedoria não te está a faltar, ok? Tu tens a capacidade de conseguir compreender-se. Depois consegues realmente pôr na prática, isso demora mais um bocadinho, porque isto é uma carta de fogo, que é aquela que quer logo, quer fazer, quer resultados e nós sabemos que o fogo tem que acalmar um bocadinho, ok? Portanto, saber ter mais paciência, saber simplificar mais, se calhar tu queres uma coisa logo grande, tu queres pintar logo um grande quadro, compor logo uma grande música, ou mesmo, se calhar tu queres logo fazer, sei lá, se for no campo esotérico, abrir o terceiro olho, aquelas coisas que as pessoas têm mania de pensar, mesmo até a meditação, tu queres logo fazer uma meditação espetacular e tal. E esta é uma carta que diz, vamos com calma, ok? Vamos devagar, há etapas que a gente tem que percorrer, até conseguimos lá chegar, porque lembra-te, não é onde tu vais chegar, é o que é que tu aprendes no caminho de chegar até lá, ok? Porque é isso que vai desenvolver as tuas capacidades, e é isso que vai fazer com que tu aprimores o teu ser, e é isso a única coisa que tu levas para o outro lado, para a outra vida, é as características que tu aprimoraste no teu ser, ok? E muito interessante, porque a carta que se acalha em cima desta, é a carta do Kieran, que é uma carta que diz que é importante criar uma determinada estrutura, um plano de ação, ok? É não estar tanto à espera da situação, mas mais criares tu o teu plano de ação, percebes? Como eu dizia há bocado, não estejas à espera de ficar doente para pegar na medicina alternativa para entrar na espiritualidade, vai entrar já na espiritualidade, começa já a ler uns livrinhos, a ouvir uns vídeos no YouTube, a tentar perceber um pouco mais sobre isto, para tu poderes utilizar melhor esta tua sensibilidade. ou mesmo na relação ao mundo artístico, começa já nesta questão de compor, estar em sintonia com o universo, mesmo que seja apenas tocar alguma coisa que já, ou a comprar alguma coisa que já exista, ok? mas dá-lhe o teu cunho pessoal, liberta aqui esta tua criatividade em termos artísticos com o plano, ou seja, por exemplo, dedica algum tempo da tua vida, ou todos os dias, às tantas, às tantas, eu tenho aquele tempo a poder, sei lá, pintar, ou tocar um instrumento, ou dançar, ou qualquer coisa que tenha a ver com o lado artístico, ok? É importante que tu crieses espaço, que tu te organizes, que tu planeies para que as coisas funcionem bem. E mais ainda, também é importante que tu planeies um bocado a longo prazo, como te disse, o sagitário quer tudo muito rápido, não é? Então a longo prazo, o género, ok, eu agora estou a fazer isto, daqui por seis meses estarei mais ali, depois daqui por um ano estarei mais ali, e quanto mais tu estiveres com segurança naquilo que tu estás a evoluir, mais resultados favoráveis tu vais ver desta ligação, deste desenvolvimento da tua sensibilidade, ok? Fez sentido? Esta explicação? Maravilha! Espero então que tenhas gostado, estas cartas está ainda aqui, o oráculo Lastra Partomácia, foi um oráculo que eu criei, junta a linguagem da astrologia com o poder divinatório das cartas. Aqui, através deste oráculo, vais poder responder a todas as tuas dúvidas de vida, porque tem um manual que te ajuda a fazer essa interpretação, mas também tem um curso flash, um curso muito curtinho, mas muito direto, para te ajudar a responder a todas as tuas dúvidas de vida. basta passares no meu site, anamacieira.com, tem lá todas as informações, até mesmo como é que podes adquirir assim em caixa dura ou em PDF, em que tu fazes o download, imprimos, recortas e já estás a usar. Quanto a nós, encontramos então no próximo sábado para mais um Conceitos Astrais, desejo-te uma boa semana, beijinhos e abraços. Fica bem! Fica bem!